Na savana africana, os grandes animais de caça brincam de esconde-esconde. Nessa brincadeira, aqueles que se escondem e aqueles que procuram se esforçam ao máximo para não serem vistos. Todos menos esses caras. Parece que estão vestidos para uma festa. Então, por que as zebras são pretas e brancas? Zebra. O cavalo selvagem africano com listras impressionantes. Os biólogos passaram décadas tentando entender por que elas têm marcas tão distintas. Vejamos o que eles descobriram. Opção 1. As listras permitem que as zebras se diferenciem porque são tão únicas como uma impressão digital. Opção 2. É o revolucionário ar-condicionado da natureza. O preto absorve o calor e o branco o reflete. Essa diferença de temperatura pode gerar correntes de ar que sugam o calor. Opção 3. Por mais bizarro que pareça, talvez as listras sejam uma camuflagem. Para nós, um cavalo vestido como um árbitro chama muita atenção. Mas os leões, seu principal predador, são daltônicos. De longe, os grandes felinos podem confundir as listras com a relva ondulante. Então, que tal essas três teorias? Após anos de testes em campo, a maioria dos cientistas agora acha que todas as teorias são bobagem. Biólogos da Suécia e da Hungria analisaram a questão de um ângulo diferente. Em vez de se concentrar nos grandes predadores, eles se concentraram em minúsculos parasitas que são responsáveis por uma doença mortal conhecida como doença do sono. Parasitas são carregados por um inseto sugador de sangue que vive em torno de poças de água. É a mosca tsetse. E as listras pretas e brancas podem confundir esses vampiros voadores. Então, em vez de pousar nas zebras e infectá-las, as moscas buscam um alvo mais fácil, como um elefante. Então, parece que as listras da zebra, que confundiram os cientistas por anos, podem ter sido feitas para confundir a mosca tsetse. Ótimo! Hora de partir! Na verdade, tem mais uma coisa. Ao pesquisar as listras pretas e brancas, os cientistas resolveram outro enigma da zebra. É a velha pergunta. As zebras são pretas com listras brancas ou brancas com listras pretas? Não, não é um caso de copo meio cheio ou meio vazio. Existe uma resposta certa. Uma nova pesquisa revela que as zebras crescem no ventre totalmente pretas e as marcas brancas surgem depois. E quando crescem, assim como o tigre, as zebras não podem mudar suas listras. E por que fariam isso? As listras emagrecem. Há milênios, um dos nossos antepassados fez a primeira ferramenta. A partir desse momento, o Homo sapiens nunca voltou atrás. As ferramentas nos distinguem do resto do reino animal. Ou era o que pensávamos? Porque agora há outro fabricante de ferramentas. E ele tem penas. Esta cacatuas pode ser a resposta do reino animal a Einstein. Ela pode fazer ferramentas, resolver problemas e até começou a ensinar seus amigos. Então, como as cacatuas fazem e usam ferramentas? As cacatuas vivem na Indonésia e na Australásia. Quando a casalam, é para a vida toda, que pode chegar a 40 anos. Acredita-se que sejam tão espertas quanto um humano de 3 anos. E já foram observadas ensinando seus colegas a abrir nozes e outras habilidades úteis na selva. Mas nenhuma foi vista fazendo ferramentas até agora. Este é Fígaro. Um gênio entre um milhão de pássaros e um mestre na fabricação de ferramentas. Na Áustria, sua pesquisadora Alice ficou impressionada com a inteligência dele. Ela vem construindo engenhocas para testar suas habilidades em fabricação de ferramentas. E até agora, Fígaro tem feito ferramentas de galhos. Mas hoje, Alice vai lhe apresentar um novo desafio. Temos esse buraco aqui na frente e uma plataforma onde a gente pode colocar uma recompensa. Fígaro adora amendoim. Mas este está preso atrás de um painel de plástico com uma abertura pequena demais para as garras ou o bico dele. Tudo que ele tem para ajudá-lo é um pedaço de madeira que não parece nada útil. É grande demais para passar pela abertura. Vamos ver o que ele faz. Fígaro nunca viu esse quebra-cabeça antes. Esta é mesmo uma missão impossível. Para resolver esse tipo de problema, o Fígaro tem que ser inovador e tem que encontrar uma nova solução para um problema que ele nunca havia se deparado antes. Cuidado, Alice. Você está dando muitas pistas a ele. Muito bem. Primeiro, o pássaro prodígio inspeciona a madeira. Então, ele observa o tamanho do buraco e a distância até o amendoim. Ele leva alguns segundos para bolar um plano e depois entra em ação. Ele quebra a madeira com um bico. Feito de queratina, assim como nossas unhas, o bico dele é tão afiado que pode lascar a madeira e fazer ferramentas. O que ele vai fazer com isso? Fígaro criou a ferramenta ideal para o trabalho. Um pedaço de madeira com o comprimento e a largura certa para passar pelo buraco. E veja a técnica. Ele usa a língua para mirar a lasca de madeira. Na natureza, as cacatuas usam a língua como nós usamos os dedos para sentir, segurar e manipular objetos. Mas, espere. Alice, você ajudou o Fígaro nesse trabalho? Eu não ensinei isso para ele. Incrível. Mas isso não é só um truque. Eis o que é estranho. Na natureza, as cacatuas não são vistas fazendo ferramentas. Em vez disso, os pesquisadores acreditam que a inteligência das cacatuas os ajuda a fazer outras coisas, como descobrir novos meios de encontrar comida, comunicar-se e lidar com os desafios da vida na selva. Isso as torna solucionadoras de problemas e inovadoras perfeitas, porque elas precisam enfrentar novos desafios. Então, o Fígaro dominou a arte de fabricar ferramentas para conseguir um amendoim. O que mais essa cacatua habilidosa pode fazer? Parece que o céu é o limite para esse pássaro. Com suas habilidades, ele poderia fazer o que quiser. Ser um artista, um astronauta ou até um dentista. O que mais essa cacatuas é o limite para esse pássaro.